O amor é estação, é inverno, é verão, é como um raio de sol que aquece e tira o medo. Eu não sei o resto. Vili, um beijo pra você, querida. Esse chame, eu sou canta. Vili, ela disse que ia cantar. Pronto, cantei. Ele falou porque você disse que ele cantava bem. Pronto, eu cantei. Ele acreditou, ele realmente canta. Eu canto, gente. Fala lá na página. Eu canto mais ou menos. Eu que não posso cantar. Vocês viram que ele estava cantando? Quando a gente gosta, o amor é um caso sério e tem lá os seus mistérios pra contar. Pensou cantando no ouvido de alguém? Era bom se estivesse aqui a letra, né? Já pensou cantando no ouvido de alguém? Não! Né? Depois tu mostra aí. Aplauda. Deixa lá. Joacinha, chegou o grande dia. Ate music, hein? Chegou o grande dia. 11h21. Olha, gente. Chegou o grande dia, né? Da promoção das lojas de variedade Salmo 91. Aqui, ó. Quentão. Tá aí mesmo? Aqui, ó. Quentão, hein? Eu seguro, eu boto aqui. Quinhentos reais pra comprar de caneta. Pra você comprar o material escolar, né? Você que tá precisando. Olha essas unhas. Pega meu olho, Zinho. Olha, e foram mais de 1.600, né? 700, 700 compartilhamentos. Mais de 2 mil curtidas, né? Muitas pessoas participando, aproveitando essa mega promoção. Essa já é a segunda promoção deste ano. Né? Deste ano. Olha, tem Salmo 91 no Mutirão. Cidade Nova, São José, Grande Circular, Torquado Tapajós, Parque 10, Manoa e Cidade de Deus. Oito lojas pra melhor te servir, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Agora vamos pro telão, Márcia, porque chegou a hora do sorteio. Quem será que vai dar mais de 500 reais? Será que sou eu, meu Deus? Vamos lá, gente. Atenção. Embaralha, vai. Embaralha. Isso. Vamos lá. Olha aí, ó. Resultado do embaralhamento é Jennifer Florence. Florence, a granhadora, né? Jennifer Florence levou 500 reais em compras lá dos da variedade Salmo 91 pra você comprar material escolar. Olha, fica ligado, porque nesse período de crise, ganhar 500 reais de material escolar, né, filho, é bom pra caramba, né, não? É um presentão logo nesse início de ano. Parabéns, parabéns pra você e continue participando, continue seguindo, compartilhando todas as nossas promoções na página e também no nosso Instagram do programa Agora. Obrigado pela companhia, obrigado pela participação. E fique ligado que daqui a pouco a gente coloca outra promoção no ar pra você que tá aí do outro lado, tá? São 11 horas e 23 minutos, chegou a hora, diretora, chegou a hora da nossa comunidade? É agora. Agora? Isso. Então, vamos lá. Ah, a gente tá tentando falar com a ganhadora, quer que a gente converse um pouquinho mais depois? A gente tá procurando pra tentar manter contato com a ganhadora e daqui a pouco a gente tenta falar com ela no ar pra poder dar notícia, essa boa notícia aí pra ganhadora Jennifer Florence. Enquanto isso, são 11 horas e 23 minutos, vamos falar de comunidade, vamos agora falar de denúncia da comunidade? Vinheta no ar. Parê Márcia, moradores reclamam de hip-rap mal feito, viu? Mal feito. E olha, não é só essa reclamação não. Eles também reclamam lá em Petrópolis que não tem sinalização, também não tem iluminação e teve carro que já até caiu nesse hip-rap. Dá pra acreditar nisso tudo, gente? É a denúncia que vem lá do Petrópolis, a zona sul da cidade e quem traz pra gente os detalhes aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? E olha só, o programa da comunidade veio até o bairro do Petrópolis, aqui na zona sul de Manaus, onde um caso sério os moradores enfrentam há mais de 20 anos. Hoje a gente não veio falar sobre a rua não, que a rua tá até bonitinha, né? Bem arrumadinha, tem um buraquinho aqui, mas isso já é normal, né? Hoje nós vamos falar sobre esse hip-rap aqui, ó. Pra você que tá em casa, esse hip-rap, ele existe aqui no fim da rua João de Medeiros e por incrível que pareça, o hip-rap, ele não entope, até dá pra entupir, né? Com um monte de lixo que a gente tá vendo aqui, mas isso aí já é um problema dos próprios moradores. O problema é o seguinte, tá vendo essa proteção aqui, ó? Essa proteção aqui, quem improvisou foram os próprios moradores, sabe por quê? Porque se não tivesse essa proteção, ia acontecer que nem aconteceu aqui desse outro lado, ó. Olha só, tá vendo aqui, ó? Aqui à noite é um brilho, é uma escuridão só. E sabe o que acaba acontecendo? Pra quem não conhece, quem vem aqui, tipo um Uber ou um taxista, vem e faz a volta e acaba caindo aqui nesse hip-rap aqui da rua João de Medeiros. Eu vou começar com um fotógrafo, né? No caso, ele estava trabalhando como Uber, né? Como é que é o seu nome? Eliton. Eliton o quê? Gomes. Eliton Gomes. Ele veio até aqui deixar um passageiro e quando foi fazer a volta não viu o hip-rap e acabou caindo com o carro aqui dentro desse local. Como é que foi? Fala um pouquinho pra gente. Eu vinha pegar, na realidade, o passageiro, aí entrei na rua, né, sem... É que ninguém enxerga isso, né? O que eu senti foi o carro tombar, né? Tipo cair num buraco. Aí depois ele virou e ficou de rodas pra cima. Consegui sair com o auxílio dos moradores, né? Inclusive as portas nem abriu, né? Com o impacto, né? Os moradores que me tiraram, me ajudaram a sair. Tá certo. Muito obrigado aqui pela participação no programa da comunidade. A gente vai conversar agora com o morador. Nós vamos conversar aqui com o seu Edgar Costa, ele que é morador aqui do Petrópolis. Há mais de quantos anos, seu Edgar? Trinta e dois anos. Seu Edgar foram os próprios moradores que improvisaram essa proteção aqui pro hip-rap, né? É, foi uma espécie que fizeram aqui, fizeram aqui, essa ponte que nós já fizemos, aumentei muito, tudinho, que era só um pedacinho aqui. Isso aí caía carro direto também aí, né? Agora, seu Edgar, a gente viu aí, né, uma pessoa que nem é morador do bairro, que tava trabalhando e infelizmente o carro caiu ali. Toda semana cai carro aqui, toda semana. O senhor como representante aqui da rua João de Mendonça, do Petrópolis, o que o senhor tem a dizer em relação a esse bueiro, a esse hip-rap? Eu queria que eles aumentassem isso aí pra ali, porque é parar de cair carro, rapaz. Eles morrem uma pessoa aí, só vão ajeitar depois que morram. E a noite é uma escuridão. E a noite é escuridão. E o cara vem, teve um que vinha bonzinho há algum tempo aí, ele veio aí, chegou aí, quando ele não pensava que era rodo, ele virou aí e ficou aqui. Esse ficou assim, ó. Tá certo, muito obrigado aqui pela sua participação no programa. E olha só, a gente vê aqui, né, que realmente é grave a situação aqui desse hip-rap, porque ele não tem nenhuma proteção. Olha aqui, ó. Olha como é que é, ó. Tá vendo aí, ó? Então, atenção, secretaria responsável, que vocês possam vir até aqui na rua João Medeiros, no Petrópolis, e possam solucionar esse problema aqui, uma proteção para esse hip-rap, para proteger principalmente os moradores e as pessoas, né, que vêm aqui para que não haja um prejuízo, como a desse fotógrafo que teve aí, né, que veio até aqui no final da rua e acabou tendo um prejuízo de seis mil reais, né. E também a falta de iluminação tem causado sérios transtornos aqui na rua. E a gente pede também a concessionária responsável pelo abastecimento de energia e pela iluminação para que possa vir aqui e solucionar o problema dos moradores aqui da rua João Medeiros, no Petrópolis, na zona sul de Manaus. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. A pessoa é gastar seis mil reais nessa altura do campeonato, né. Agora, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sem sinalização, sem nada, sem barreira, sem nada. É. Não é uma exclusividade desse local, né. Não. Nós sabemos que é espalhado hip-rap em toda a cidade. Em toda a cidade. E nós temos uma lei. Nós temos legislação que prevê o ressarcimento de prejuízos que o poder público ocasionou às pessoas, aos cidadãos. Então é muito importante que você procure a defensoria pública, procure um advogado e veja se não existe a possibilidade de entrar com uma ação de ressarcimento pelo prejuízo causado. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Ah, eu vou entrar com uma ação contra o poder público? Será que eles vão ressarcir? Não interessa se vão ressarcir ou não. Demande judicialmente. É imprescindível que seja demandado judicialmente, que é para acabar com essa farra do não vou fazer nada. Isso é uma farra do não vou fazer nada, não vou tomar convidência. E o problema é pessoal, o problema é da pessoa, a pessoa que caiu e a pessoa que deu o jeito, né. Nós trazemos aqui, Emerson, todos os dias, gente, pessoas que precisam botar a mão na massa para fazer um serviço que é do poder público. Está errado. Não pode. Nós pagamos impostos. Nossos impostos são muito altos. Principalmente de energia também, né. Estão reclamando que não tem. Taxa, nós pagamos taxa de iluminação pública. Mas acredito que pagam e pagam muito caro, viu? Entendeu? Taxa de iluminação pública. E a exemplo do que está acontecendo no nosso ordenamento jurídico, cuja taxa de esgoto que nós pagamos e não é tratado o nosso esgoto, já está sendo fracionado, está sendo discutido isso no poder legislativo, nós precisamos trazer à discussão a taxa de iluminação pública. Porque se eu pago taxa de iluminação pública, eu tenho que ter iluminação pública. Mas você tem que ter um serviço de qualidade. Não está certo. Por aquilo que você paga. A Semif informou que a demanda já foi repassada ao chefe do Distrito de Obras responsável pela Zona Sul, pelo Petrópolis, e vai verificar a situação e tomar as devidas providências cabíveis. Aí é tão fácil resolver. Só uma grade de proteção e uma sinalização. Eles estão pedindo só isso. Só isso. Porque o outro lado eles fizeram. Agora fazer o outro também, aí já é demais. É, já é demais. 11h30. É isso mesmo. Sabe que o nosso problema da comunidade não é só notícia triste, né? É verdade. Graças a Deus. Tem notícias maravilhosas. Se não ninguém assistia a gente. Agradáveis. Se for só mensageira da agonia, se for só mensageira da agonia, ninguém assistia a gente, né, Emerson? É verdade, é verdade. A gente tem coisa boa também. E recentemente um grupo de humoristas fez um vídeo que estourou na internet. E em menos de duas semanas eles ganharam mais de 4 mil seguidores. Gente, quando eu vi a primeira vez, eu falei, não é brincadeira isso, né? Sério? E eu achei que era verdade. Eu achei que realmente eram dois presidiários gaiatos. Mas não são, não. Vamos conferir? Vamos ver. Eu quero pedir perdão aí a todos os policiais do Amazonas, entendeu? A toda a força tástica do Brasil e do mundo, entendeu? Eu quero pedir perdão a todos. É porque a gente... A gente foi mal entendido, na verdade, né? Foi mal entendido. Foi mal entendido. A gente estava com... Brincadeira. Tudo brincadeira, entendeu? A gente estava só meio... Brincadeira? Você disse que ia partir pra cima. Ai, ai, ai. O pessoal que prestam você visita pra comunidade, é isso, senhor? Você falou mal do Capitão Neto? Eu falei mal não, foi mal interpretado, foi mal dizendo pro senhor. Foi tudo erro seu, entendeu? Você disse que não tinha medo da polícia? Eu não tenho medo não, eu tenho a pavor da polícia, entendeu? Eu respeito a polícia com uma autoridade, entendeu? Você que falou da boca. Cadê a boca agora? É a minha boca, senhor. Eu sou homossexual, senhor. Ele é homossexual mesmo, senhor. Por isso que ele falou aquilo. É. Entendeu? E eu quero pedir desculpa de você mesmo, entendeu? Que a gente ama vocês, a gente. A gente gosta da polícia. A gente gosta da polícia. Ele quer ser policial, eu quero ser policial. Ele quer ser policial também. Ele faz o sonho de vocês, senhor. É, o sonho dele ser policial e eu vou ser desastre. E qual é o recado, mensagem que vocês têm que deixar pros jovens aí? Os jovens ficam falando besteira na internet, jovens não falam isso não, que isso é danado pra dar merda. Danado pra dar pi! É, o Emerson tá aqui. O Emerson, né? É o Emerson, não é o Emerson. Não é o Emerson, é o Emerson. É o Emerson. E o Marcos? Isso. Marcos, era tu que tava segurando ali o trabuco ali no vídeo, não? Era assim, eu fazia o papel do policial. O Marcos fazia o papel do policial? Como é o nome do outro preso que tava lá? É o Israel Guedes que fazia o papel de caveirinha. Era o caveirinha. E o Emerson fazia o papel de quê? Que é um grande... Como? Doceio de leite. É o doceio de leite. É o criminoso. Vou contar uma curiosidade sobre esse vídeo. Editaram esse vídeo e lançaram pro estado do Paraná, na página do soldado... Adriano. Adriano. Sim. E ele compartilhou na página dele, o sargento Farru compartilhou na página dele, só que editaram sem a logo da tribo da comédia. E aí as pessoas acham que é verdade. E aí tinha assim, título de jornal, igual fica. Olha só, bandidos com celular na mão viram valentões, mas quando a polícia pega isso e começaram a nos xingar, vieram muitas mensagens de ódio, as pessoas falando que tem que matar mesmo, não sabe? Ô meu Deus, gente, era brincadeira. Brincadeira. Por favor. E o mais interessante é que a galera não chega a perceber qual é o bandido que vai ter o nome de docinho de leite. Não, mas não, de cada coisa. Mas quem vai ter medo do docinho de leite? E o outro quem é, o Caveirinha? É, o Israel Guedes é o Caveirinha. O Caveirinha. É, o Caveirinha blindado. Caveirinha blindado, ele reza muito, ele tá blindado, né? E como é que vocês tiveram essa ideia? Olha, foi como a gente viu, né, Marcos? A gente tava pesquisando, tinha muita galera que fazia isso na internet, os jovens faziam isso e sempre acontecia besteira, né? Sempre dava errado. Não tinha um que saia dando certo e tal. A gente, não, vamos fazer isso. Conversei com o Marcos, o Israel, vamos fazer e vamos. Fizendo todo um roteiro, né? Fizendo todo um roteiro, toda uma preparação. Foi bem também, uma preparação. Dá pra fazer a série desse canto aqui, mas e essa cortina vermelha? Deixa, deixa, deixa ela que ela faz pra gente. Isso, é, isso, mais ou menos assim, né, Marcos? Olha a cortina vermelha ali, ó. Isso é na sala de casa, na verdade. A gente tem uma equipe boa, o Judá é o nosso. O Emerson até chorou, cara. É, colocou uma cebola aí, né? A gente faz curso de teatro, a gente já tá na semana. No Lidia aí é muito tempo. A gente, na verdade, a gente faz show de stand-up comedy, né? A gente faz show de stand-up comedy, a gente já tem um tempo fazendo esse... Dois anos já fazendo. É, um ano e meio pra dois anos. Vocês dois fazem show de stand-up comedy? Sim, nós e o Israel. Como é o show de vocês? Bom, a gente faz show de piadas nossas mesmo, do cotidiano, do nosso dia a dia. A gente imagina como é uma situação, nosso ponto de vista. Por exemplo, eu moro num bairro chamado Bariri. Você conhece? Sim, conheço. Já, já, já ouvi falar do Bariri. Não fui lá ainda, mas a gente já trouxe várias notícias aqui do Bariri. É porque assim, o Bariri é um bairro que só dois tipos de gente conhece. Morador e usuário. Não, eu não sou usuária. Eu não sou usuária. Porque eu não sou moradora, né? Então eu ia cair na... Não, 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 não. Não, porque lá é muito, é conhecido por muita droga. Só pra vocês terem uma ideia, lá é uma casa, uma boca. Uma casa, uma boca. Eu mesmo moro do lado de uma casa. E tu, ele mora na boca. Meu pai doeu, meu pai doeu. Você tem alguma coisa pra mostrar pra gente hoje aqui? Eles podem fazer o show do Estão da Pedra? Isso, ótimo. Faz aí. Então vamos acompanhar. Fica os dois aqui no meio, a gente vai sair pra deixar só vocês dois, tá? Vai começar primeiro eu, depois deles. Pera aí, no três, hein? Um, dois, três já. Valendo. Valendo. Cara, todo mundo passa dificuldade da vida, na verdade. Se todo mundo tem uma dificuldade, cara. E teve uma época assim na vida que tava muito difícil pra mim, cara. Eu só tinha uma calça. Faço até sacanagem, eu só tinha uma calça. Mas hoje, graças a Deus, a minha vida melhorou. Eu comprei uma camisa, entendeu? Eu passei tanto tempo com essa calça, gente, que lá na rua de casa eu era conhecido como Vale a Pena Ver De Novo, olha. Não, e... Tem tanta calça. Hã? Essa calça era conhecida como Vale a Pena Ver De Novo. E pra você ter ideia, se eu fizesse parte daquele filme 11 Homens e 1 Segredo, eu tenho certeza que o segredo tava no bolso dessa calça, bicho. Porque era muito, isso. Eu levava muito tempo, muito tempo. E imagina você levar um fora, cara, de uma mulher. O normal você leva fora assim, né, gente, a menina chega no cara e diz, cara, não dá pra ficar contigo, cara, porque tu não faz o meu tipo e tal, entendeu? O cara, a menina, eu acredito que a menina chegava comigo e dizia assim, olha, cara, não dá pra me ficar contigo, tu só tem uma calça, pô, entendeu? Isso é muito ruim, cara, o cara leva fora por causa disso, não é verdade? Bom, a minha dificuldade é assim, eu tenho sete filhos. Parece brincadeira, mas sete. 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 Geralmente é essa a reação do público mesmo, ó, toda vez que alguém descobre quando eu tenho sete filhos, alguém pergunta, ei, mano, tu não tem TV na tua casa, não? Eu escuto essa pergunta desde o meu segundo filho, só que na época eu não ligava muito porque eu só tinha 13 anos. Oi? 13 anos. Então assim, sete filhos, o ruim de ter sete filhos é porque existe algo do demônio, eu vou deixar aqui agora, aqui, abrir meu coração, chamado Leitinã. 82 reais aquele troço, e só dura três dias. Leitinã, 82 reais. Então assim, pra mim não dá com sete filhos. E aí eu resolvi que, eu vou ensinar uma mágica aqui pra Márcia, eu vou ensinar uma mágica Esse dado aqui é o dado do bariri, é o olho ao olho, normal. Por que que é mágico, né? Porque desse lado aqui, ó, tem uma bolinha, certo? Aí desse lado tem duas, desse lado tem três, desse lado tem quatro. Ok. Legal? Vamos fazer de novo, ó. Uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, quatro bolinhas. Agora isso aqui é a conversa, a Márcia tem razão, isso é porque eu sou mágico. Sim. Eu digo que tem uma bolinha, mas na verdade tem duas, ó. Entendi. Aí aqui, ó, eu digo que tem duas, mas na verdade tem três. Aqui eu digo que tem três, as pessoas acreditam que é assim que é no dominó. Mas na verdade só tem duas, eu escondo aqui. E aqui eu digo que tem quatro, ó, tá vendo? Mas o segredo da mágica é esse, ó. Tem dois de um lado e tem três de outro. Aí as pessoas falam assim, não, mas aí isso não é mágica de verdade. Aí então eu pego, estalo o dedo, né, faço aparecer três bolinhas. Aí aqui eu quero, não, então faz de novo, ó. Eu pego, estalo o dedo, faço de novo, ó, quatro bolinhas. Aí aqui eu faço cinco e aqui eu faço seis. Olha que maravilha, palmas! Queremos agradecer vocês, né, estarem aqui no programa da comunidade. A gente que agradece. Que bacana. Queremos deixar aí, a gente tá com uma agenda grande, né, que a gente comprou. Graças a Deus. Compramos a nossa agenda. A gente comprou bem grande. Tá grande, mas não tá lotada ainda, né? Não, não, só é grande. A agenda é grande, né? É grande. Telefone pra contato é o 981-69-2469 ou 991-530-337. Isso. Que tem o Instagram, onde vocês também podem acompanhar a agenda de todos lá. Instagram, Face. Cabe tudo lá. Cabe tudo lá. A gente tem um show agendado aí. Pode falar do show. Pode, fala do show. Vai ser no melhor restaurante ali do Eldorado ali, né? O restaurante Papagaios, né? Os ingressos são populares mesmo pra apoiar mesmo a cultura. E você pode, por esse telefone aí, você pode adquirir seu ingresso que a gente vai até você. Tá certo, meu querido. Um abraço. Dia 23. Você não tem o teu cabelo com o dedo? Agora, Márcia. Agora, Márcia, é o seguinte. Tu tem mesmo aquela quantidade de filhos mesmo? Tenho sim. Tem mesmo? Minha esposa passa tanto tempo grave que eu não conheço mais ela sem bucha. É. Ok. Obrigado, gente. Você é casado mesmo, cara? Sua, cara. Então, vai morar na casa do Emerson, tá? É. Eu acho que suas coisas vão estar pro lado de fora quando você chegar lá. São 11 horas e 40 minutos no programa da Comunidade Alô do Norora. Não perca a hora. Não perca a hora. Chegou a hora. É agora. A ganhadora. Jennifer Florence. Olha. A ganhadora dos... A ganhadora dos 500 reais. Salmo 91. Ah, não. É só a foto dela. Cadê a foto dela? Aqui, olha. Olha aí. Olha ela e o marido, o namorado. Enfim. Parabéns, querida. Que Deus te abençoe. Obrigada, viu, Jennifer, por fazer parte aqui do nosso hall de ganhadores e por ser telespectadora do nosso programa da comunidade. A gente vai pro intervalo, é isso, diretora? E daqui a pouco a gente tem o nosso quadro agora, Tô Chique. Jean, meu querido Jean, já está aqui lindo. Já está aqui com a gente, vai falar. Ele vai falar pra gente sobre, né? Sapatos. Pra você usar nos blocos, nas bandas, neste carnaval que está começando com força total porque hoje é dia 1º de fevereiro. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Fica aí. Tô passada.